Chegou o dia, agora são gente 1h13, a gente vai sair de casa 2h para ir para o aeroporto O voo é só 8h50 da noite, mas a gente vai sair agora 2h para poder dar tempo de chegar tranquilo Daqui de casa até o aeroporto dá umas 2h30 mais ou menos Então a gente está indo com o tempo sobrando para não ter correria, para chegar lá tranquilo Minhas malas estão aqui, mostrei no último vídeo a correria para vocês, mas estão aqui eu nem mexi, gente Porque se eu mexer não vai dar bom, então elas estão aqui quietinhas desde o momento que eu fechei e não abri mais para nada Aqui em cima da cama está a minha mochila que eu arrumei hoje cedo, gente, ela está bem cheia, está lotada Inclusive a minha coluna, que lute com o peso que ela vai estar, mas pelo menos coube tudo Vou mostrar meu look para vocês também, que eu acabei de me arrumar, acabei de me trocar Coloquei um look bem confortável, olha só como estou, coloquei um body todo preto E aí não tem sutiã porque não marca, fica confortável, tranquilo, nada me apertando Calça preta larguinha também, ó, folgadinha E tênis, e aí eu estou levando um casaco Na verdade eu ia levar um casaco só, porém um bem volumoso meu que está ali Não coube na mala, então eu vou ter que levar ele também Então chegando no aeroporto eu já vou colocar um e aí eu fico carregando o outro e fica de boa Por enquanto eu não vou colocar não, porque senão eu vou sentir calor Mas aí depois eu coloco e fica de boa no aeroporto com o ar-condicionado, fica tranquilo No aeroporto com certeza eu vou tirar uma foto do aeroluc com as minhas malinhas Gente, vocês acreditam que assim, eu sou muito, mas muito, muito, muito ansiosa Nível assim, absurdo Quando eu tinha passeio de escola, esse tipo de coisa assim, eu era aquelas que não dormiam a noite anterior Que o passeio era meio dia, 8 horas da manhã, tu vai com a minha roupa pronta, com a minha mochila pronta, toda pronta Só esperando a hora Eu sou assim, ansiosa nesse nível E vocês acreditam que ontem minha família, eu fui despedida da minha família, né? Eles perguntaram, Liz, como é que você está ansiosa, como é que está o coração? E eu falei, gente, vocês acreditam que eu não estou ansiosa, que eu estou tranquila, que eu não estou nem entendendo Ontem também eu fiquei o dia inteiro com muita dor na boca por conta da afta Tá doendo muito ainda, só que menos que ontem E eu falei, gente, eu acho que é porque eu fiquei o dia inteiro sentindo dor Sei lá, não estou muito ansiosa ainda, não sei, não estou entendendo também Porque na minha cabeça, quando chegasse assim, esses últimos diazinhos pra viagem Eu ia ficar muito, muito, muito ansiosa, igual eu costumo ficar Só que por incrível que pareça não Inclusive hoje de manhã também acordei super tranquila Eu consegui dormir a noite inteira, não entendi nada Juro, não entendi nada Aí agora, uma meio dia assim, antes de eu almoçar começou a bater ansiedade Já não consegui comer direito, porque eu já sei que é ansiedade Então agora que a ansiedade começou a bater Bem em cima da hora, muito diferente das outras vezes Das outras situações no caso, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo hoje Então é isso, gente, tá tudo organizado aqui Agora é só partir pro aeroporto Já chegamos no aeroporto São 4h12, a gente veio mais rápido do que eu imaginava Já fui lá, já peguei meu cartão Cartão de embarque, né? Meu cartão de embarque Agora são 4h12 Vai demorar um pouco pra eu poder ir de fato E a gente tá aqui na praça de alimentação Prendi a comer alguma coisa E aí, depois a gente tô... Tava falando no Instagram que tá engraçado Que tem muita gente indo pra viagem de formatura hoje Cada canto tem um bondinho Tão indo pra viagem de formatura Bateu até uma nostalgia e saudade do dia que eu tava aqui Pra poder ir pra mim Tô sem fome, mas pedi um estrogonofe pra comer mesmo assim Porque... Enfim, comer, né? Gente, pronto Já despedi dos meus pais Já passei, já passei pela revista Tudo Despaixei malas Nem mostrei pra vocês Porque era uma correria Agora eu tô passando aqui Nas lojinhas Tô descobrindo tudo com vocês Tô passando aqui nas lojinhas Deixa eu contar o PR Primeiro por conta das minhas malas Que tava no limite Aí, na hora que eu Cheguei lá pra pesar A minha mala Que podia ter até 23kg Tinha 22,600 E a minha mala Que podia ter até 10kg Ou 11kg Não lembro agora Tinha 9,500 Agora outro perrengue Depois que eu passei Pra revistar e tal Que tava tudo certo Aí tinha que passar pelo portão Só que eu tava esperando Pra ver qual portão que era Aí veio uma moça e falou comigo Aí ela veio e falou inglês Eu fiquei olhando pra cara dela Tipo assim Eu não tinha entendido O que ela tinha falado Aí ela falou assim Você é brasileira? Eu falei e falei Sou ela Meu Deus, não acredito Que você é brasileira E eu aqui gastando Meu inglês com você E você fala português Eu fiquei tipo Então quer dizer que eu tenho Cara de estrangeira É isso moça? Porque se for eu amei Agora eu tô aqui Passando pelas lojinhas E indo pra procurar meu portão Porque o cara já me avisou Que meu portão é longe Nossa, a iluminação aqui é maravilhosa O cara já me avisou Que meu portão é longe Então eu já tô indo correndo Pra poder achar meu portão E não ter Tô aqui na esteira Ainda bem que tem inclusive Porque meu portão é longe E eu já tô cansada Tô aqui passeando Avisitando o aeroporto Vai chegar aqui nessa parte de vidro E vai ver a parte de fora Calma aí Olha só, dá pra enxergar Lê moça Atrapalhando meu vídeo Dá pra enxergar lá a parte de fora E eu ali, ó Ai gente, tô ziosa Agora sim Cheguei no meu portão Acho que eu andei uns 10, 15 minutos Tô até suada, gente Nossa, longe pra cacete Ainda bem que o moço é visual É longe seu portão Vai rápido Não fica enrolando Ainda bem que eu vim cedo Ó, 6h40 E eu tô aqui Deixa eu mostrar pra vocês a hora Ó 6h39 O meu voo é só 8h50 Então, tranquilo Vou procurar um lugar agora Pra botar meu celular pra carregar Porque tá com 55% Então acho melhor dar uma carga Por mais que eu esteja com carregado por parte Tá, melhor dar uma carregada E agora é isso Vou ficar aqui esperando Tranquila E agora é isso E agora é isso E aí E aí e aí e aqui no banheiro e o vôo gente que é traseira para ser oito e cinquenta já são assim umas nove e meia nove e quarenta porque o cara passou mal eu só Descobri isso agora tava pegando nada o cara passou na hora desse do avião pelo que eu entendi a gente vai esperar uns quinze minutos vai dar assim uma hora de atraso Que era para ter saído e não dá para mostrar o banheiro para vocês, calma que eu vou virar Ó o banheiro bem bonitinho, tá cheirozinho o banheiro também e bem pequenininho também ó E eu tava apertada lá segurando, não entendendo nada que o voo não saia mais riquezinho do xixi Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, eu espero que sim, agora são cinco e vinte ou vim com a ida bem mal mudada porque você que dá uma dúvida boa aí também Faltam umas três horas e meia ainda para a gente poder chegar em Estrela Gente, é assim, o voo não acaba nunca, mas nada que eu consegui dormir porque eu até coloquei um filme para eu assistir para a hora eu poder passar mais rápido Mas não adianta, eu não consigo e não gosto, eu assisti coisas em filme durante viagem, filme, série e tal, eu não consigo Botei uma bobeirinha lá, o negócio é uma luca eu acho, mas não consegui assistir minha tarde por aí de assistir Então ou eu dormia ou eu ficava mais na cabeça, ainda bem que eu consegui dormir Aí agora eu vou tentar dormir mais ainda, não sei se eu não consegui para a hora eu poder passar mais rápido E para essas três horas e meia eu poder nem passar logo Mas é isso, acho que agora quando eu voltar aqui eu já estaria no Estrela da ansiedade E aí Cheguei, cheguei, agora eu tô tentando achar meu portão, aí depois eu vou falar com vocês aqui com calma, depois que eu chegar é ficar tranquilo. Já passei ali pela... que passa pra porferir o que tem na mala e tal, agora eu tô no meu banheiro, escovar o dente, tava com os rodores pra fazer isso, e aí depois eu já vou pro lugar do meu portão. Pronto, cheguei no meu portão, agora são 2h11, no horário aqui de Amsterdã, que são 4 horas a mais que no Brasil, então no Brasil são 9h11. O meu voo é aqui em Amsterdã 4 horas, então eu tenho 2 horas aí, mas já tô aqui. No lugar do meu portão, que eu já vim pra cá, foi a primeira coisa que eu fiz pra poder saber onde era e tal. Agora sim, eu vou no banheiro pra poder lavar meu rosto, escovar o dente, pinhar remédio na minha árvore, porque tá dando muito ainda. É, e depois acho que eu vou comer alguma coisa também. Mas até então tudo certo, gente, tudo tranquilinho. Agora a missão vai ser espirrar, espirrar não, colocar esse remédio aqui na minha árvore, gente, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Lá em casa, quem tava fazendo era meu irmão, minha mãe, agora eu sozinha, a probabilidade de dar errado é muito grande. Vou ali perto do espelho pra ver se eu consigo enxergar. O espelhão foi aqui. Ai, ai. E aí, gente, que eu vou tentar aqui, tá? Consegui, gente, consegui. Nossa, minha coisa é muito ruim. Agora acho que eu vou é comer alguma coisa, depois já fica lá no portão mesmo, porque não falta muito tempo pra começar. Já são 2h34, deve ser umas 3h30 que começo o embarque. Então tem uma horinha aí ainda. Acabou que eu desisti de comer, porque eu fui andando, fiquei com medo de andar muito, 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 ia ficar muito longe. E também porque eu achei muito confuso, aí acabei desistindo de comer mesmo, porque eu não tava com muita fome, sabe? Eu comei só por comer. Agora já são 3h14, e eu tô aqui esperando que meu voo é 4h, daqui a pouco deve começar o embarque. Então tô aqui esperando. Pass, it's about to leave. De bus gaat vertrekken. Gente, foi uma correria, o voo era pra sair 4h, aí mudou o portão, quando a gente tava lá esperando já. Agora já são quase 5h, deve ser tipo 4h45. A gente teve que pegar um ônibuzinho pra poder vir até o avião. Primeira vez, inclusive, que eu pego o avião assim, que tem que... Que não entra naquela, no túnelzinho, já sai dentro do avião, que tem que andar assim na pista e tal. Agora tô aqui esperando, o voo é de 1h40, então até que é rapidinho. Por enquanto não tem ninguém do meu lado, tô esperando a pessoa chegar aqui. E tá frio, viu? Eu falei que dentro do aeroporto não tava frio, mas ali fora tá um gelo, meu amigo. E demais, tá 4 graus, tava marcando 4 graus aqui. Então tá bem gelado. O avião tá com a luz rosinha, ó que bonitinho que tá. E eu não tô na janela. É outra pessoa, mas no caso não tem outra pessoa por enquanto. E eu tô com fome também, porque eu não comi lá no aeroporto. E agora eu tô sentindo fome, o voo atrasou a merda. Mas tá tudo certo, tá dando tudo certo até agora, e é isso que importa. Gente, gravando pra vocês agora em tempo real. Porque hoje já é segunda-feira, eu cheguei aqui sexta-feira à noite. Mas vim explicar por que eu não mostrei eu chegando. Enfim, por que parou aí na metade do caminho. E também vou falar o quê? Questão do aeroporto, do avião, comendo no avião, o inglês, imigração. Vou falar de tudo isso, vamos por partes, calma aí. Então vamos lá, gente. Por que eu não continuei gravando depois que eu cheguei no aeroporto aqui de Dublin? Simplesmente porque foi muita correria. O meu voo atrasou uma hora, mais de uma hora, o de Amsterdã pra cá. E eu tinha um ônibus comprado seis e meia da noite. Pra poder vir pra casa do meu irmão, que ele mora umas três horas de distância da capital, que é Dublin. Então eu cheguei no aeroporto seis horas. E aí eu fiquei na correria, porque eu tinha meia hora pra passar pela imigração. Pra pegar minhas malas e pra chegar no ponto de ônibus. Então eu não consegui gravar nada. Aí cheguei e fui correndo pra imigração. Vamos contar como é que foi a imigração. Gente, como eu falei, eu não falo inglês fluente. Então, tipo assim, eu treinei o que eu ia falar com eles. Mas eu falei, ok, eu tenho uma carta aqui. Porque se eu não conseguisse conversar com eles, eu tinha uma carta explicando quem era eu. O que eu tava vindo fazendo no país. Falando que eu ia vir ficar na casa do meu irmão. Que minha passagem de fósforo estava comprada. Que eu sou estudante no Brasil. Tudo isso. Caso eu não conseguisse falar. E como, gente, eu tinha assim, 5, 10 minutos no máximo pra passar ali pela imigração. Por causa do meu tempo. Falei, cara, não vou nem arriscar de falar. Já vou chegar dando a carta, mostrando o teste Covid e tudo. Pra não ter erro, pra não me atrasar mais ainda. Aí cheguei e foi a primeira coisa que eu fiz. Aí como é que foi? Cheguei e comecei a ler. Era um cara. Só que, gente, o cara, tipo assim, eu comecei a ler a carta pra ele. Eu tava no celular e ia começar a ler inglês explicando tudo isso. Só que quando eu comecei a ler, ele já veio me fazendo uma outra pergunta. Que eu não tava entendendo o que ele tava fazendo. Só que na terceira vez que ele perguntou, eu entendi. Que ele tava querendo saber de onde que eu tava vindo. O último aeroporto, no caso. Não era o Brasil. Era, no caso, Amsterdã, né? Onde tinha sido a minha conexão. Aí na hora que eu falei Amsterdã, eu já fui entregando, assim. Porque ele meio que tava me perguntando e não deixava eu ler o negócio. Aí eu fui e botei o celular na frente dele. Pra ele poder ler e poder entender tudo. Aí ele leu a carta, ele entendeu. Aí ele perguntou por que que eu tava vindo pra Irlanda. Daí eu falei, é porque meu irmão mora aqui. Aí ele pediu pra eu, tipo assim, comprovar que meu irmão realmente morava aqui. E eu tinha a conta de luz que comprovava a residência e tal. Dei lá uns papéis que comprovavam que meu irmão realmente morava aqui. Aí depois ele pediu o teste do Covid. Eu dei o teste do Covid. Mas ele, tipo assim, super sério e tal. Mas é o trabalho dele, né? Ele tinha que passar isso pra mim. Pra poder eu me sentir pressionada. Se eu tivesse fazendo alguma coisa de errado aqui no país, ele já ia perceber. Mas como não tinha nada de errado. Eu levei todos os documentos, tudo certinho. Dei todos os documentos na mão dele pra não ter erro. Aí ele foi e carimou. Meu passaporte saiu. Gente, assim que eu peguei minhas cores, meus documentos guardei. Eu já liguei de vídeo pro meu irmão. Ele já tinha me explicado onde que era a mala e tal. Mas aí já voltando falando do inglês. Nos aeroportos eu consegui entender facilmente. Assim, olhando as placas pra achar os meus portões. Quando eu cheguei aqui em Dublin foi muita correria. Eu tava em ligação de vídeo com o meu irmão. E mesmo assim eu consegui me situar. Eu consegui achar a mala. Então, assim, a questão do inglês pra mim no aeroporto foi muito de boa. Porque era tudo muito sinalizado. Mas a questão de conversar com as pessoas. De conseguir me comunicar. De comprar alguma coisa. Isso foi muito difícil. E isso me deu uma agonia. Porque às vezes eu queria conversar. Às vezes eu queria tirar uma dúvida. Igual quando eu cheguei no aeroporto de Dublin. Eu fui perguntar aonde era a imigração. Eu perguntei aonde era a imigração. Aí a mulher foi e me respondeu com outra pergunta. Essa pergunta eu já não entendi o que era. Ou seja, não adiantou nada. Eu saber a pergunta. Sendo que quando ela me fez outra pergunta. Eu não entendi. Então eu não consegui a minha resposta. Entendeu? Mas aí tinha uma pessoa do meu lado. Uma brasileira que eu encontrei. Ela falou que a moça perguntou de onde eu tava vindo. Aí eu falei do Brasil. Aí ela foi e levou a gente pra fila da imigração. De quem tava vindo do Brasil. Então assim, a questão da comunicação em si é muito difícil. E faz muita falta. Mas pra mim no aeroporto foi super de boa. Eu consegui chegar tranquilo na imigração. Foi tranquilo também. Porque eu trouxe os documentos e trouxe a carta. Então se você tá vindo pra fora do Brasil e você não fala inglês. Traz uma carta falando. Olha, meu nome é Liz. No meu caso, né? Eu faço isso e isso. Eu vim pra cá por isso. Eu não falo inglês muito bem. Por isso que eu tô escrevendo a carta. Porque comigo foi assim e deu tudo certo. Aí consegui pegar minha mala. Gente, assim, ó. Voando. Quando eu saí eu tinha 5 minutos pra chegar no ponto de ônibus. Eu dei muita sorte que o ônibus, assim. Atrasou 2 minutos. E foi o tempo perfeito. Aí consegui entrar no ônibus. Não gravei no ônibus pra vocês. Por quê? Porque era muito escuro. Não dava pra enxergar. Eu cheguei até ligar a câmera pra gravar pra vocês. Mas era muito escuro. Não dava pra enxergar nada. E eu cheguei aqui extremamente cansada. Na sexta-feira à noite. Fui direto dormir. Tomar um banho, comer e dormir. Era tudo que eu queria. E aí no sábado. E ontem e no domingo foi super correria. Ontem foi meu aniversário. E eu gravei tudo lá pro Instagram. Não tive tempo nem de começar a editar esse vídeo. Nem de gravar esse final pra vocês. Por isso que é importante vocês me seguirem no Instagram também. Porque lá eu tô em tempo real falando com vocês. E aí não tem erro. Aí questão da imigração foi isso. Questão do inglês também falei. No avião, gente. O avião eu já tinha andado de avião. Só não tinha feito viagem internacional, né? Viagem tão longa assim. Eu dei graças a Deus que a minha coluna não doeu. Porque eu tenho escolhido, gente. Minha coluna doeu assim, ó. Facilmente. Então graças a Deus ela não doeu. Ela colaborou comigo. Mas é que uma coisa, gente. O avião, você fica sentado na mesma posição. É igual você ficar num carro. Só que você não fica mexendo, né? Você fica parado ali. Você pode levantar só pra ir no banheiro. Depois você senta. Então você fica sentado ali por horas. Com a bunda quadrada. Eu já não tava aguentando mais. Mas assim, de resto, foi isso. Tirando a parte que eu tenho que ficar sentada. E é cansativo e tal. Foi super tranquilo o avião. E acho que é isso. Falei do avião. Ah, comida do avião. Gente, super gostosinha. Tranquilo. Não passei fome. Comi direitinho. O café da manhã é muito bom. E tudo perfeito. E acho que foi isso, gente. Acho que eu falei tudo pra vocês. Vou acabar agora de editar esse vídeo. E já liberar ele no canal hoje. Segunda-feira. Então se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Me acompanhem em todas as redes sociais. Que é arrobaelissucouemtodas no TikTok também. Porque eu vou estar on em todas as redes. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar isso. Agora eu tenho mais dois meses e meio pra ficar aqui. Então vai ter muito conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder. E se eu esqueci de falar alguma coisa, pode colocar aí que eu respondo também. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.